A polícia militar de Maués apreendeu mais de 5 quilos de maconha hoje pela manhã. Um homem tentava embarcar a droga que viria para Manaus. Ele foi preso em flagrante e os policiais ainda tentam identificar outros envolvidos. As apreensões de maconha no município estão cada vez mais comuns. A polícia já destruiu algumas plantações de drogas este ano. Dois homens foram presos por duplo homicídio aqui na capital. O crime aconteceu em Novo Airão. A repórter Laila Pereira traz os detalhes. Laila. Olá, Roberta. Os acusados são José Domingos de Souza Mendes, de 22 anos, Arles São Paulino Bastos, de 27 anos. Eles foram trazidos de Novo Airão para Manaus para esclarecimentos. Eu vou conversar agora com a delegada titular da seccional Oeste, Sueli Costa. Doutora, quais foram os esclarecimentos que eles vieram prestar aqui em Manaus e qual é o crime que eles estão sendo acusados? O crime que eles praticaram é o crime de latrocínio no barco Canário do Rio Negro. Na ocasião, duas pessoas foram mortas, foram esquartejadas, mortas. E aqui, eles, na verdade, confessaram realmente o Varlison e o José Domingos, confessaram exatamente como eles praticaram o crime, por quê. Então, nós temos aí o irmão do que está preso, o Moicano, que é o Erlison, e mais um outro conhecido, é Valber, conhecido como Binho, que estão foragidos, mas eles já estão realmente, já está comprovada a participação, estão com a prisão preventiva decretada e nós queremos pedir para a população, nós vamos divulgar as imagens, as fotografias deles e queremos pedir para a população nos ajudar realmente para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer a prisão desses outros dois envolvidos. Obrigada, doutora, pelas informações. Eu volto com você, Roberta. Obrigada, Laila. Mais de 700 haitianos desembarcaram em Manaus este ano. A maioria ainda tenta conseguir emprego. Uma fábrica de picolés tem ajudado e muito esses imigrantes. Saicer vende picolés nas ruas de Manaus. É assim que consegue sobreviver enquanto não arruma trabalho, diz ele. Tempo assim de chuva não dá para vender? Chuva. Não chuva assim? Não tem. O picolé vendido a um real vem da fábrica que funciona na paróquia de São Geraldo, mantida com doações. Foi uma ideia da Pastoral do Imigrante para ajudar os haitianos que tentam ganhar a vida em Manaus. Para possibilitar esse ganho também de oportunidade de trabalho para muitas mães que aqui chegaram e não tinham oportunidade também de ter um ganho de ter um trabalho. E através então dessa fábrica de picolé, todo dia elas pegam com a sua caixa e saem pelas ruas e estão conseguindo também fazer alguma renda. Justin, que está aqui há quatro anos, é quem ajuda a fabricar os picolés. É uma oportunidade para uma pessoa que não tem um emprego e conseguir um dinheirinho. Cerca de 40 haitianos revendem os picolés fabricados aqui. A ideia é ampliar a produção e criar uma cooperativa. Mas eles ainda precisam de parceiros e doações. Este ano, 750 haitianos vieram para Manaus. Agora, a entrada deles é pela fronteira com a Venezuela. Muitos tinham vindo direto do Haiti no início, muitos atravessando fronteiras, vindo por Tabatinga. Hoje mudou o trabalho. Eles estão vindo da Venezuela devido à crise que se encontra a Venezuela. Muitos já tinham uma vida estável na Venezuela durante quatro, cinco anos, muito até antes do terremoto. Mas agora eles estão vindo em busca de melhorias aqui no Brasil. Em três anos, a ONG Amaiti, por exemplo, já recebeu 3 mil haitianos. Hoje, eles chegam em quantidade menor. Mas ainda encontram no Brasil uma oportunidade de mudar o futuro. A seguir, o esquema de segurança da polícia para a virada de ano. E ainda, uma reportagem especial sobre lixo doméstico, porque ele é um problema de saúde pública e como dar a destinação correta. A gente conta já já. Legenda Adriana Zanotto